5, 4, 3, 2, 1 A caçada começa Nada escapa das minhas vistas Vai ter o primeiro soco agora, no bronco Vai ter tiro disperso em 7 Agora, não vai dar o tiro Vai ter próximo soco em 3 segundos Olha, no Nery Ele vai se usar tanto, ninguém vai, ninguém vai Tiro disperso vai ser em 9 Agora E vai ter um soco em 7 Vai sair o tiro disperso, olha depois o soco Agora Soquei no melee, não sei o certo quem é Tá bom, tá bom, não é pra ir não Sempre que vem uma pessoa saindo de perto, não vai não Vai usar algum defensivo Quem tá com a certa fica parado O resto desvia Vai chegar o Bargast Aí vai dar rasga a alma agora, né Vai ter tiro disperso e vulto de Bargast em 5 Tá ligado, God Pra gente ir lá e dar o CC Vulto de Bargast vai sair agora Vou pegar o da esquerda Cuidado que tá com a skill do Paladino Vou pegar o aqui da frente Se eu tiver rasgar a alma, vocês me falam Vai ter rasgar a alma em 8 7 Morte pra longe Mateus, continua vendo Olha, olha Só quem tá com a seata ficar parado O resto desvia Você vai se mover se a seata estiver junto 12 stacks, Gabi Vai matar com o Kiko 12 Quando a gente tiver com o Kiko, a gente vai virar Taca o 15 Avisou a Kiko Agora, vem aqui Agora, vem aqui Vem aqui agora Vou puxar Puxou já aí, ó Rasga a alma Lembra de dar CC junto Rasga a alma vai sair Vai, Lu CC CC no urso Ó, vira no outro Vou rasgar a alma Vai ter urso e vulto de Bargast já já Preciso dos dois não ter dano CC nas duas almas novas Vulto de Bargast Os dois não ter dano CC nas duas almas novas Por favor Pra não passar o cast Deram? Se tiver rasga a alma, vocês avisam Agora só bate junto e vou dar Lush Não sei se dou Lush agora Cara, eu acho que é melhor usar Lush agora A alma morre rápido Rasga a alma, cê fora Cê fora Bloods, pode eu andar um pouco também? Ele tá castando, ele tá castando Eu já ando Acompanha os stacks, eu vou matar Lush Tô vendo Vai ser com 15 ou com 20? Vai ser com 15 também Eu vou dar Lush, a gente vai virar e matar o Lush também 14 Ele Vira na alma Quando ele rasga a alma Aqui a lua, lua Lembra do CC, galera Por favor Vocês mataram o meu predileto Pega aqui Pega, pega, pega Vira na outra alma assim que essa aqui morreu Vai Lembra de não andar muito que já saiu o outro Lush, tá? Se movam o mínimo possível pra gente poder não tomar dano à toa Os rangedes batem de onde tiver e depois a gente vai andando aos poucos Só quem vai se mover é quem vai tomar hit da seta E quem vai largar a poça Ninguém mais se move, vai todo mundo parado agora Eu tomei apoio Anda comigo Tô na parede Mínimo possível, galera Eu vou em linha reta aqui, tá? Tá Todo mundo foca o... O... O equates Foquem o equates, é Nessa fase é melhor focar o equates Quem puder bater em área com bastante dano, bate Ó, quem tá com a bola vai pro cantinho Bota bem no canto O resto fica mais Vou dar uma segurada aqui pra facilitar o heal Eu vou ter que andar Quem tem que ter ajuda lá que usa Quem tem que ter poção usa pra ajudar Ó, põe em mim de novo Quem tá com o negócio leva pra longe Pra longe, pra longe, pra longe, pra longe Tô que é longe Tô virando pro outro lado O que botou perto é o gringo Foi o gringo Tá, tá bem, então Vamo lá, galera Só que ele vando aí Quem tiver um dano mais forte single, bate no outro Ó Prepara pra levar pra longe essa força Quem puder focar no equates, ele tá quase morrendo, galera Tá perfeito Agora vamo girar no banho Quer que fica com água ou cê vai puxar? Tá morto esse merda ou o que? Tá morto, tá morto Ó, eu vou passear tá aqui, tá parado O Sankar Oi Deixa eu perguntar, tipo, quando ele rasga a alma, cê já não consegue trazer ele de volta? Deixa eu ver se cê fica parado lá Esse último eu fiquei por causa... Porque eu não sabia se ele respawnou o troço ou não Eu achei que ele ia Porque cê já tava batendo nas casinhas dele, entendeu? Assim que rasga cê anda junto com a alma, praticamente É, sim, sim Assim que rasga eu vou pro bicho Boa, galera Boa Boa, boa, boa Ó o deck pra mim Uau Peguei um total de porra nenhuma Carai, velho, nem 35 de ano Mas a próxima vez que a gente vai fazer isso, eu vou tentar ir mais rápido Pera aí Olha o deck aí Que quiser Não tem loot? Ele deve usar O loot vem direto? Como é que é? Não, teve dois loot Ué, pra mim não tinha nada ali Dois loot? Um golpe a gente vai precisar Foi um do golpe Foi um do golpe Foi um do... Já tá no... Já tá no...